Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Estamos de volta aqui na Paraflu para dar sequência a essa série de vídeos que a gente está fazendo para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Então, já me adianto aqui e digo a vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre sistema de arrefecimento, fluido de arrefecimento e por aí vai, deixem na área dos comentários para que a gente possa acompanhar e, em função disso, com base nisso, criar novos vídeos. Não deixem também de conferir a playlist que tem aqui em cima, já com todas as informações sobre o sistema de arrefecimento dos vídeos que a gente já fez. E aqui, senhoras e senhores, quem faz as perguntas sou eu, mas quem responde é o Sr. João. Mais uma vez, tudo bom, mestre? Tudo tranquilo, mano. Vamos lá. Fluido de arrefecimento, quando que eu troco? Qual é o momento para substituir? Dias pares, meses ímpares, martinhado com Vênus. Exatamente, quando a conjunção entre os astros está respondido. Obrigado, galera, valeu. Forte abraço. Até uma próxima e até já. Vamos lá, mas falando sério agora, é por tempo de uso? É por quilometragem? É pela combinação dos dois? Como é que funciona? É uma combinação dos dois, Murta. No aditivo, se você for pensar na composição básica, eu tenho o glicol base, que é o responsável pela gestão térmica, o agente térmico dentro do aditivo, e o pacote anticorrosivo. Quem determina a vida útil do aditivo é o pacote anticorrosivo. É ele que, enquanto inibir a corrosão, vai manter todo o sistema em dia e a integridade do aditivo. A partir do momento que eu tenho corrosão, o aditivo deixou de funcionar, o inibidor, é o momento crítico, já tem dano, já tem desgaste, já passou do prazo de trocar. Eita, como é que a gente chega nesse ponto pra falar, ixi, tá chegando a hora de trocar aqui, ou já passou da hora? Como é que funciona? Agora eu fiquei curioso. Não existe jeito fácil, não existe um teste rápido pra dizer, ah, está na hora de trocar o meu aditivo. Existem equipamentos, um termodensímetro, um refratômetro, que consegue avaliar a concentração daquela solução, daquela mistura de aditivo e água no meu sistema, mas eles avaliam apenas um lado, uma parte, que é a quanto aditivo tem ali dentro. Esses equipamentos são muito úteis, deixo bem claro isso, de forma alguma menosprezar a importância deles, mas a partir do momento que eu, num refratômetro, num decímetro, eu encontro uma leitura ok, não significa que aquele produto segue ok. Porque a parte do anticorrosivo, esse equipamento não consegue fazer leitura. Então, já pensando nisso, o fabricante sempre vai dizer, é uma quilometragem X ou um tempo de vida útil X para a troca do aditivo. Que, nas condições ideais, ele consegue chegar até ali sem comprometer a integridade do sistema. Bom, vamos colocar uma situação aqui agora. Você está com o seu fluido de arrefecimento dentro do prazo de validade, você não rodou muito e tudo mais, não entrou em muitos ciclos de aquecimento e esfriamento, mas, de repente, eu vi que ele começou a mudar um pouquinho de cor lá, começou a partir mais para avermelhado, mais para aquela coisa mais ferrugem. O que pode ser isso? O que indicativo isso é para mim? Já acabou? Já estava se degradando o sistema anteriormente? Como é que é? Existem N possibilidades, mas uma situação dessa, uma alteração visual no aditivo, já indica a necessidade da troca imediata. Porque já tem algo fora do normal. Pode ser uma diluição abaixo, que foi feita na hora da troca, diluição de forma errada. Pode ser alguma contaminação, algo que já existia lá no sistema, ou um resíduo líquido antigo, que aí reduziu a vida útil do produto. Pode ser, né, o não utilização de águas mineralizadas. Não usar água desmineralizada. Então, fatores para chegar a isso são inúmeros. Mas o ponto é, eu não posso esperar chegar ao momento de mudar a coloração para aí eu trocar. Porque aí já tem corrosão acontecendo, já é tarde demais. Mas nesse caso, então, o ideal seria a gente conseguir anotar quando que foi substituído o fluido do arrefecimento. Mantenha o sistema, beleza. Chegou aqui perto da quilometragem, já se programa para fazer uma substituição. Perfeito. E, normalmente, o aditivo tem uma vida útil muito maior que um lubrificante, por exemplo. Eu faço muito mais trocas do lubrificante que do aditivo. Sim. E eu sempre reforço o seguinte. Ok, o aditivo, vamos pegar um orgânico da própria Flore. Troca aí a cada quatro anos 120 mil quilômetros. Beleza. Mas não quer dizer que em quatro anos ou 120 quilômetros eu não vou olhar nem sequer para o sistema de arrefecimento. A revisão não necessariamente significa a troca. Mas ir acompanhando em cada interferência no motor. Vou trocar o óleo, vou fazer qualquer outra manutenção. Dá uma olhadinha, dá uma atenção no sistema de arrefecimento que ele merece muito cuidado. Com certeza. Está baixando o nível, mudou de coloração e tudo mais. Perfeito. Valvula termostática funcionando bem, Vintoninho funcionando bem. Não é somente o fluido de arrefecimento. É, a gente fala muito aqui no aditivo, no aditivo. Mas ele não está sozinho. No pacote. O sistema não é só o aditivo. Perfeito. E você tem um carro antiguinho, todo enferrujado ali. Sabe aquela, quando você abre o reservatório de expansão ali, está aqui de lodo e tudo mais. Tem uma recomendação para essa situação? É, esse é um mito bem recorrente no mercado. Todo sistema, seja o veículo antigo ou novo, ele demanda um aditivo. Perfeito. Para contribuir na gestão térmica, para evitar a corrosão. Só que se eu tenho um sistema que já está bastante danificado, que é esse exemplo, esse caso que você citou, só colocar o aditivo direto não vai resolver o problema. Muito provavelmente, ele vai escancarar vários problemas que até então estavam bem escondidos. Estavam quietinhos. Estavam escondidos pela ferrugem. Exatamente. Ela estava disfarçando o dano que ela mesma causou. Então, numa situação dessas, é sim importante usar o aditivo, porém, é necessário uma manutenção prévia. No sistema todo. Fazer uma revisão mais a fundo. identificar se existe algum componente que está desgastado. Fazer a substituição dele. Para aí, sim, entrar com o aditivo e prevenir que algo disso ocorre novo. Alguma situação assim ocorra novamente. Manter o carro funcionando perfeitamente bem em outras palavras. Resumidamente. Senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo que a gente tem se esforçado para trazer para vocês com informação técnica. Mais uma vez, mestre, muito obrigado por toda a aula. E, galera, lembrem-se, compartilhem os vídeos que vocês gostaram. Se inscrevam no canal porque vocês vão ver muito conteúdo sobre sistema de arrefecimento e mais as investigações padrões do AutoRPM. Deixem as dúvidas de vocês na área dos comentários e a gente se encontra na próxima. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço. Valeu e até já. Tchau, 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 tchau.